O glória e a paz do Senhor Jesus, queridos, oração da fé às 18 horas, vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18 horas, nós temos o encontro marcado. Hoje nós vamos falar sobre o tempo, irmãos. O tempo é uma coisa que nem todos têm paciência com ele, com o tempo. Eu já quero que você vá entrando, dando o seu like, já quero que você vá comentando, vá nos comentários, comente, coloque seu pedido de oração. Lembrando que hoje, às 23 horas e 45 minutos, nós vamos ter a oração da meia-noite. Oração da meia-noite, é uma oração, irmãos, a qual, que bom que a gente ora na sexta-feira à meia-noite. Sexta-feira é um horário, um dia perigoso e um horário perigoso à meia-noite. Horário que estão fazendo trabalho, né? Eu me lembro que uma vez uma irmã, ela estava passando por um momento difícil no seu casamento. E ela descobriu que estavam fazendo um trabalho de uma cumbaria para ela toda sexta-feira. Toda sexta-feira, estava fazendo um trabalho para destruir o casamento dela. E toda sexta-feira, exatamente naquele horário, meia-noite, era o horário onde estavam fazendo trabalhos para destruir o lar dela. Sabe, irmãos, nós temos que orar constantemente. Mas a sexta-feira é um horário tão difícil de orar? É o horário da Madonna, o horário do sono gostoso. E eu costumo, eu sempre ouço as pessoas dizerem, no ponto de vista da realidade, esse horário e a filha é menor. Então vale a pena você orar esse horário. E vai ser benção. Então hoje, 23h45, nós vamos estar na fila menor. Em nome de Jesus, nós vamos estar na fila menor, buscando a face do Senhor. Então coloque o teu relógio para despertar. Faça o possível e o impossível para você estar orando hoje à meia-noite. Vai ser benção. Já vai dando o seu like aí, vai nos comentários. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Ó, Eclesiastes 3. Olha o que diz esse livro de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de morrer, ou melhor, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de buscar, tempo de perder. Olha a quantidade de tempo, irmãos. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Aí vem. Tempo de guardar, tempo de arrancar fora. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Tempo de aborrecer, tempo de amar. Tempo de paz, tempo de guerra. Mas olha aqui, o versículo aqui, que é muito maravilhoso. O número um. Mas tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe, queridos, esperar é uma coisa tão difícil. É difícil esperar a missionária. Termina um propósito, a gente já quer receber. A gente vai distribuir um currículo, vai colocar um currículo numa empresa, já quer que liga no outro dia. Olha a impaciência. Já quer que liga no outro dia. Ora para a salvação, libertação de um ente querido seu, do filho, já quer que amanhã ele seja liberto. Ora pela salvação do marido, já quer que amanhã ele seja salvo. Você está entendendo a impaciência? Irmãos, e muitas das vezes a nossa pressa atrapalha o trabalhar de Deus. Você está entendendo? Nós encerramos hoje, oito horas da manhã, um propósito com muita luta. Encerramos um propósito. As portas, propósito de oração. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Irmãos, quantos não esperaram nem o final? Eu falo isso porque você vai vendo pelas pessoas que vão assistindo depois. O YouTube vai mandando para mim no meu celular. começa com a quantidade, termina com, meu Deus do céu, com muito menor a quantidade que começou. Porque a impaciência, a falta de saber esperar, como diz aqui no livro de Eclesiastes, faz a pessoa perder a benção. Você está entendendo? Irmãos, prestem atenção que há um propósito. Você começou um propósito de oração para determinada área da tua vida. Um propósito, se você falou, eu vou fazer um propósito de cinco dias. Irmão, seu propósito é orar cinco dias. Não é pedir no primeiro, segundo e terceiro e no quinto receber. Não. Propósito, você está fazendo um propósito de oração. Então, naquele propósito de oração, você vai fazer o que? Receber? Não. Você vai buscar o milagre. E aí chega aquele momento o seguinte. Poxa, eu estou com três dias e nada. Irmãos, eu me lembro quando o Namã foi falar com o profeta Eliseu que ele queria ser curado da lepra. Namã disse, vai lá no Rio Jordão, mergulha lá sete vezes. Irmãos, a Bíblia é clara. Eliseu disse, vai lá e mergulha sete vezes. Sete. Namã foi no primeiro, segundo. Chegou o momento que Namã quis desistir. Os soldados de Namã disseram, não, Namã. Tenta. Poxa, não é melhor você mergulhar nessa água suja e você sair curado? Então, mergulha, Namã. Pela insistência, irmãos, Namã foi. Só quando chegou na quinta vez do mergulho, nada. Namã saía fedido, porque a água que Eliseu mandou Namã mergulhar era podre. Era considerado o Rio Tietê aqui em São Paulo. Fedorento. Pensa, irmãos, um chefe, um soldado, pensa, Namã era. E aí mergulhou. Chegou um momento na vida de Namã que Namã queria parar. Mas não, não, continua Namã. Namã foi curado, irmãos, na sétima vez. A Bíblia vai dizer que no sétimo mergulho de Namã, a pele de Namã era como a pele de bebê. Quem mergulhava ali naquela água podre era cheio de ferido o seu corpo. Era lepra, não tinha cura. na sétima vez. Você está entendendo como valeu a pena a perseverança de Namã, meu irmão? Irmão, se eu fosse falar em outras pessoas aqui, Elias, Elias e seus servos. Deus disse, olha, vai vir abundante chuva. E Elias colocou sua cara no pó e falava para o servo dele, sobe lá e vê, olha em sentido o mar, vê se tem algum sinal de chuva. O céu azul, comecei a cor atrás de mim. O servo subiu, olhava e Elias orando, na perseverança. Orando, na primeira vez, sobe lá, subiu, olhou, nada Elias, desceu. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez e Elias orando. Nada Elias, na sexta vez. Aí Elias disse, sobe lá de novo, sétima vez, sobe de novo lá. O servo subiu. Ele disse, Elias disse, olha em direção ao mar, vê se tem algum sinal. Eita Deus. O servo olhou e disse, olhou e viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas, pro tanto de água que Elias disse que ia cair, aquela nuvenzinha não ia dar nada. E ele desceu. Elias, eu vi lá, uma pequena nuvem, Elias, do tamanho da mão de um homem. Pensa a mão de um homem, irmãos. Olha o tamanho da nuvem que o homem viu. O servo de Elias viu. Eu estou vendo uma pequena nuvem, Elias. Mas não é nada, é do tamanho da mão de um homem. Elias disse, pode ir lá avisar, cabe. Vai cair a bunda de chuva. Irmãos, talvez você está esperando algo da parte de Deus. Você não vai ver o sobrenatural. Você não vai ver cair no fogo do céu. Você não vai ver Deus descendo e dizendo, minha filha, estou aqui, te respondendo. Não. Você vai ver o mínimo detalhe. E muitas das vezes, o mínimo detalhe, não é nada para alguém. Você olha às vezes, ah, que é isso? Só do meu marido não chegar bêbado, ah, isso não significa que ele foi curado. Irmão, é um sinal, irmã. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É um sinal que Deus está dando, que ele já está trabalhando. Mas o tempo, eita, o tempo, voltando para o tempo. Não sei esperar o tempo, missionária. Tudo para mim é demorado. Tudo que vem de Deus é demorado. Às vezes você fica duas horas no congestionamento, não reclama. Fica meia hora esperando um pãozinho quentinho, eu quero comer o pãozinho quentinho. Meia hora na fila esperando o pão sair, não reclama. A lotérica vai pagar um monte de conta, é uma hora na fila, não reclama. Mas quando se diz esperar o tempo de Deus, missionária, é demorado. Não estou mais aguentando. Dei. Hoje nós estamos exatamente falando sobre o tempo. Se você não recebeu o teu milagre, não é porque Deus não te ouviu, é porque o tempo, tempo, minha irmã, tempo, não chegou. E se o tempo não chega, Deus não adianta, e nem atrasa. É o tempo. É aquele tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. É esse tempo que nós estamos vivendo. E nós temos como, a Bíblia fala, esperar o tempo certo para tudo. Se aquilo que você tem pedido não chegou, o tempo vai chegar. Mas você precisa saber esperar o tempo. O tempo. E quando a gente espera, irmãos, o tempo do Senhor, tudo acontece do jeito que nós queríamos. Porque o Senhor vai sempre entregar muito melhor do que o que você pediu. aí quando você sai do tempo, ai, missionária, não consegui esperar o tempo, perde a benção. Só. Mais nada. Perde a benção. Sabe por quê? O tempo de Deus chegar na tua vida vai chegar. Mas quando Deus chegar, cadê a minha filha para me entregar a benção? Ai, não soube esperar, ah, Senhor, perdeu a benção. Volta para o fim da fila. Eu espero que essa palavra, minha irmã, vá de encontro ao seu coração. Início de noite. Vai de encontro ao teu coração. E que você saiba aguardar esse tempo de plantar e colher. Você não plantou essa semana inteira de oração? Agora espera o tempo, que vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo do milagre. Vai chegar o tempo da vitória. Mas é o tempo. É no tempo. No tempo. Você está entendendo? Não perca a tua benção por causa do tempo. Você não vai perder ela por causa do tempo. Pelo contrário. Você vai esperar. O tempo. É doloroso? É dolorido esperar? Muito. Muito. Porque parece que você não vê nada. Mas Deus está trabalhando para te entregar no tempo. Se você comer um caju verde, é horrível. Você precisa esperar ele amadurecer. A tua benção já está amadurecendo. Eu quero que você creia. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor. Nós estamos aqui diante da tua presença. Quando se fala de tempo. Ai, Senhor. É horrível. Eu não gosto de tempo. 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 Esperar tempo. Tempo. Senhor. Em nome de Jesus. Nós semeamos a nossa semente, Senhor. Agora nós vamos esperar o dia de brotar. Aí vai chegar o dia da colheita. Em nome de Jesus. Eu não sei o que os teus servos estão esperando do Senhor. Mas em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o milagre dele está amadurecendo. E vai chegar. Em nome de Jesus, Pai. No tempo teu. Que é o tempo certo. É o tempo da gente colher. É o tempo da colheita. Entra com a tua providência nesta vida. Não permita que essa pessoa saia do tempo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo o teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu agradeço. Nos prepara. Para a oração das 23h45. Em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. O tempo do teu milagre está chegando. Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho. Coloca o seu celular para despertar. 23h45. Nós vamos estar aqui na oração da meia-noite. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida.